Bom dia, gente. Vamos lá, mais uma da nossa querida portuguesa. Pra vocês verem como que é a falta de caráter e de comprometimento dessas pessoas que estão lá na portuguesa. Esses aproveitadores. A portuguesa não tem condições nem de ter um ônibus pra levar seus atletas, né? Pra jogar as categorias de base, time profissional, não tem porra nenhuma. E o Manguassa emprestou o ônibus, o time do Manguassa emprestou o ônibus pra portuguesa estar usando. O ônibus novo do time do Manguassa emprestou o ônibus com tanque cheio, as coisas. E a única coisa que foi cobrada da portuguesa foi pagar o motorista quando usasse o ônibus e o combustível. O Manguassa vai jogar amanhã em Patos de Minas, vai fazer uma viagem e foi buscar o ônibus no CT. Que tava lá no CT. Quando chegou lá, o ônibus tava sem diesel. E a gente emprestou o ônibus com tanque cheio. O Dumato mandou vir abastecer o ônibus no posto do Virgílio. Falou, pode ir lá abastecer que tá tudo certo, é só encher o tanque lá. Chegou aqui no posto, Virgílio não liberou pra abastecer, porque não tem nada acertado, não tem nada pago pela portuguesa. Então, gente, isso é pra vocês verem. Quanto mais se ajuda na portuguesa, pior é. Não tem que se ajudar em nada esses caras. Esses caras tem que tomar tudo no cu. Tem que se fuder sozinho. Porque os caras não tem a dignidade de nem abastecer o ônibus que você empresta pra eles, sem custo. Porque se cada vez que eles usassem um ônibus nos jogos, eles iam gastar mil, dois mil reais. E não tiveram coragem de abastecer o tanque do ônibus. Entendeu? É uma sem-vergonhice isso daí. Isso se chama sem-vergonhice. Certo? E ontem ainda, chegou os ônibus lá, tudo fudido da portuguesa. Pra vocês terem uma ideia, tinha um ônibus ou uma van, que quando foram mexer dentro, tinha uma cobra. Uma cobra dentro do ônibus. Pra você ver o estado das coisas que tá lá. Agora você acha que tem que ajudar esses caras? Tem que mandar tudo tomar no cu mesmo e deixar se fuder.